O fogo que a ti incendeia Que me consome de dentro pra fora Viva você dentro de mim Viva você dentro de mim O fogo que a ti incendeia Que me consome de dentro pra fora Viva você dentro de mim Viva você dentro de mim Espírito Santo vem Enche os nossos corações Queremos mais, muito mais de ti Espírito Santo vem Enche os nossos corações Queremos mais, muito mais de ti Abenço ao glória A força e o poder Ao que se assenta no trono Se assenta no trono Abenço ao glória A força e o poder Ao que se assenta no trono Se assenta no trono Abenço ao glória A força e o poder Ao que se assenta no trono Abenço ao glória A força e o poder Ao que se assenta no trono Se assenta no trono Ao glória